Calma, você tá com o violão em punho aí? Então, eu vou fazer essa versão de sorriso acústica e você escolhe o que tocar quando for tocar. Você pode pegar a acústica ou a elétrica, como você preferir. Vamos lá. Na verdade é que a primeira música que eu aprendi a tocar foi essa, meu. O Jimmy Hendrix é um dos caras que eu mais admiro, juntamente com o David Gilmour, o Jimmy Page, o Richie Blackman, esses grandes guitarristas. Porque, assim, principalmente o Jimmy foi um cara que realmente transformou o rock. O rock era uma coisa antes dele e depois ele transformou de um jeito que o rock nunca mais foi o mesmo. E eu acho que, assim, eu acho incrível esses caras que deixam uma marca, mesmo por pouco tempo. O Hendrix ficou três anos, só três anos trabalhando e ainda hoje estão lançando coisas novas. Quer dizer, o cara realmente foi um cara diferenciado. Entre outras coisas, ele mostrou que o rock pode ser também melódico e não perde qualidade. Geralmente as pessoas têm uma imagem do Hendrix quebrando a guitarra, botando fogo, fazendo aquele puta barulhão que eu adoro. Mas ele também fez coisas como o Little Wing, que é uma pérola também. A música quebrou a música quebrou a música. O que é isso? 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 O que é isso?